Vem dançar mais, vem, 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 vem Morena pro Deus tra, vem Morena, vem dançar Quero ver tu requebrar, quero ver tu requebrar Quero ver tu requebrar, quero ver tu requebrar Esse teu prungado pende bem no pé do meu pescoço Arrefe o corpo da gente, faz o reio, fica moço E o coração de repente bota o sangue amoroso Vem, 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 vem Morena pro Deus tra, vem Morena, vem dançar Quero ver tu requebrar, quero ver tu requebrar Quero ver tu requebrar, quero ver tu requebrar Quero ver tu requebrar, quero ver tu requebrar E esse teu suor sargado é gostoso, tem sabor Pois o teu corpo suado, com esse cheiro de flor Tem um gosto temperado dos temperos do amor Vem Morena pros meus braços, vem Morena, vem dançar Quero ver tu requebrar, quero ver tu requebrar Quero ver tu requebrar Vem, 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 vem